Bom pessoal, novamente Leonardo, saudações a todos aí no nosso canal, forte abraço. Hoje eu quero falar para você que é instalador, para você que é robista, para você que vai fazer aquisição de algum equipamento localizador de satélite, ok? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um representante de uma empresa aqui no Brasil, né? E essa pessoa me ofertou um equipamento, diz ela que era um novo equipamento ACM. Beleza, então eu pedi para ela alguns detalhes para que me mandasse o valor, a foto, e pedi para que me mandasse também de forma gentil uma amostra do equipamento para fazer testes e apresentar aqui no canal. A pessoa atendeu partes do pedido, me mandou o valor do equipamento, me mandou um link que leva a um canal de uma pessoa lá em Salvador que faz o teste do equipamento, mas ela me disse que não tem interesse, né? Não foi com essas palavras que ela disse, mas o que ela quis dizer é que não tem interesse de me mandar o equipamento porque não conhece nada sobre o canal. Da mesma forma sou eu que não conheço nada sobre o equipamento. E nem a maioria dos meus inscritos e muitas pessoas que não são inscritas também não conhecem nada sobre o equipamento. O link que mandaram para mim, que leva ao vídeo onde fazem a apresentação do equipamento, não diz muita coisa, né? Porque lá não tem algumas especificações técnicas. Você precisa saber sobre modulação do equipamento, você precisa saber o tempo de duração da bateria do equipamento e outras coisas que são fundamentais. Até mesmo para você fazer uma comparação com outros aparelhos, se vale a pena você comprar esse ou você compra um outro equipamento que tenha especificações melhores e muitas vezes pode ser até mais barato. E eu fui atrás disso e vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, pessoal, eu estou aqui no site da empresa MKTEC. Para quem não conhece a MKTEC, era a antiga GoTEC. Para quem não conhece a GoTEC, é a mesma fabricante de Asia América, GlobalSat, entre umas outras marcas de aparelhos decodificadores alternativos. Pode ver aqui que ela fabrica alguns produtos que são legais, medidores de sinal, câmeras IPTV. Então, fabrica esses equipamentos aqui. E está aqui, né? Vamos conhecer aqui melhor, né? Vamos aqui nos produtos. Deixa eu dar uma ida aqui, ó. Em medidores de sinais digitais. Aqui, ó. Aqui você já conhece alguns equipamentos aqui que o pessoal no Brasil vende e coloca um preço muito salgado, tá? E o aparelho que me ofertaram hoje aí foi esse aqui, ó. Esse localizador de satélite portátil aqui. Vamos dar uma olhada nas características. É um aparelho DVBS, né? E também DVBS2. Consegue fazer a interpretação dessas modulações. Suporte de demodulação ACM. Uma questão negativa desse equipamento, para você ter uma ideia, né? A bateria do Satlink 6933 é melhorzinho um pouco do que esse equipamento, né? E quem tem o Satlink 6933 sabe que a bateria vai embora rapidinho. Aqui tem 7.4 volts, 650 miliampere. A duração é de uma hora de funcionamento. Você está fazendo um apontamento, algum cliente liga no seu celular. Você tem que parar, depois você tem que ligar de novo. Então, essa é a grande desvantagem desse equipamento. Além de ser um preço, né? Muito salgado. Me ofereceram por R$ 490,00. Tem outros equipamentos por aí. Se você fazer uma pesquisa, você consegue com um preço melhor. Excelente. Primeiramente, claro que não é no Brasil, né? Mas compensa você estar fazendo aí a importação desse equipamento. Olha só. O GT Media V8, né? Que é um localizador de satélite. Ele custa R$ 228,22. A expedição para o Brasil é gratuita. Aqui, ó. Marquei, China. Gratuito. A vantagem dele é a questão da memória. Ele tem 1 GB de memória DDR3. Ele tem uma bateria com autonomia até de 4 horas. Bateria com 3 miliamperes. Ele é um aparelho que tem o suporte, né? ACM. DVB-S2. Ele tem, né? Ele consegue fazer a interpretação da compressão H265. Ele... Para você que trabalha com câmera, ele tem suporte aqui, ó. AV, né? Suporte AV aí para a entrada. E também você consegue exibir na TV que tem AV, né? A entrada AV e... Ou então, o HDMI. Você consegue exibir as imagens desse equipamento na televisão. Além de tudo, tem a entrada USB para você poder fazer atualização. E tem outras vantagens em cima daquele equipamento que me ofertaram aí, tá? Então, esse é um equipamento. Tem outros e outros equipamentos, mas para não ficar o vídeo muito comprido, é... Tá aí. Essa é uma opção para você que queira gastar menos comprando um equipamento mais eficiente nesse sentido. Ops! Também deixarei na descrição do vídeo o link que leva ao portal Made in China, onde você consegue fazer o contato com o fabricante. Já que, pela página do fabricante, você não tem acesso porque o link está quebrado. Sobre a questão da GoTec ser fabricante da Asia América, da GlobalSat, tem vários artigos na internet falando sobre isso. Artigos em fontes seguras. Basta você fazer uma verificação, beleza? No mais, um forte abraço e breve mais vídeos no nosso canal.